Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o cesse conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. E hoje, tô trazendo aqui mais um teste de caixas. Hoje, a caixinha que a gente vai estar testando aqui é uma caixinha baratinha, uma caixinha que eu não testei ainda, que é a caixinha do Jesus AVGN. Cara, eu não sei, sinceramente, quem é esse cara. Vamos ver aqui. Eu acho que, provavelmente, esse cara aqui seja um streamer ou youtuber, beleza? É sim, é youtuber, ele tem 1 milhão de inscritos, cara. 1 milhão de inscritos. Provavelmente, ele deve ter feito algum vídeo aqui do CSGO.net. Ou ele vai... Não, provavelmente é live, cara. Provavelmente é live. Beleza? E é uma caixinha bem top, bora lá. Abrir muitas dessa caixinha dele aqui, cara. Vamos testar, ver se é uma caixinha boa, beleza? Tá, o flashback ela pode pagar, como pode também não pagar. 1 e 3, beleza. Perdemos quantos centavos ali, mas é mais bonita. Cara, eu vi que tem muita skin bem baratinha na caixa dele, mas tem muita que paga também, cara. Então é uma caixa interessante, velho. Poxa, uma covert de começo, sim, é bom, cara. Cyrex, 23 dólares, que isso, cara. A gente pagou 3 dólares e ganhou 23, cara. Ó, bom, já dá pra ver. Deu pra pegar uma skin covert já com 3 caixas abertas, cara. É uma caixa bem interessante, pra ser sincero pra vocês. Tá, a Ruby pode dar prejuízo demais ou pode dar o Profit. Deu o Profit. Tá. Duas pagaram, uma não pagou. Foi Profit. Vamos abrir 4 aqui agora. Navagem tá aparecendo bastante. Será que a gente perde essa navagem aí? A Gut também começou a aparecer bastante, ó. Tá, agora foi prejuízo, tá? É impossível isso aqui da Profit. A não ser que venha a Star Trek, mas prejuízo... É, deu prejuízo metade do valor. Prejuízo considerado alto aí. Prejuízo maior do que na metade do valor da caixa é considerado alto. Uma UMP Momentum. Acho que ela é 3 dólares. Vamos ver. 3 dólares é... Tá, Profit. Não, Profit não. Faltou 1 dólar. Então, abrindo de 4 vezes nenhuma deu Profit até agora. Abrindo de 2 e 3, tava dando Profit. Lembrando que a gente começou com 200 dólares e 6, eu acho. Tem que terminar com mais do que isso, beleza? O Edson vai a Profit. Tá, 1, 2... Beleza, quase pagou. Tá. Profit. Vem um AP 250 se move. Uma caixa interessante. Não tá dando Profit grande. Mas os prejuízos tá sendo tipo de 50 centavos. E lembrando que as skins são mais caras fora do site. Então, ainda tem o 50% de bônus aí. 35% do Nick mais 15 do... 35% do código amigo mais 15% do Nick. Então, isso daqui seria um Profit, cara. Seria um Profit que a gente estaria traindo aqui se não for contar o bônus. Mas, claro, a ideia é sempre Profitar total, né, cara? 3 olhinhos. 2 olhinhos. 2 olhinhos. 3 olhinhos. 8, 10... 14 dólares. Vamos ver aqui. 5 olhinhos. 5 olhinhos. 6 olhinhos. 7 olhinhos. 5 olhinhos. 5 olhinhos. Beleza, mas... Tá. Mais algumas. Bora lá. Hum... Mais algumas. Tá, mano. Ó, tá vindo umas Skis mais ou menos. Não veio mais nenhuma Skin Coverage. A caixa, ela pra ser boa, ela tem que ser uma caixa que vem pelo menos uma constância boa de Skin Coverage ou Classified. E as Skis Classified dessa caixa só tá vindo as baratinhas. Não tá vindo nenhuma Skin Classified boa. Tipo uma Nightmare, uma Cartel, uma Coiticeira, uma Mortis. Veio no máximo uma Night Class aqui, uma Simov, cara. Uma Momentum, né? Ó, veio uma Mortis agora só que eu falei. Então foi Profit 666. Que isso, cara? Veio 666 na caixa de Jesus. Maluco. Ó, tem Romanov, que não é tão caro e pode vir. Jaguar, mas é um pouquinho caro. Shatterbox. Tem Neo Hider, Seal Later, Simov. E não veio nenhuma dessas, cara. Mas é aquilo. Vamos ver quanto vai dar o valor final aí. Mas por enquanto, essa caixinha, ela tá saindo bem mais ou menos, cara. Tá longe de ser a melhor caixa do site. Tem caixas bem melhores. Mas também não tá sendo a pior, não. Porque os prejuízos dela não tá sendo os prejuízos grandes. Tá sempre ficando ali no meio termo, tá ligado? Ó. Tá sempre ali. No máximo a gente perde dois do olhinho. Agora a gente perdeu quatro. Beleza. Só que os Profit dela também não tá sendo Profit grande, tá? Caixas, quando você abre uma caixa, tem caixa que é assim. Quando dá Profit é um Profit grande pra caramba. Quando dá Prejuízo é um Profit... É um Prejuízo médio. Essas são as caixas boas. Tem bastante caixa, sim. Só que essa daqui tá sendo o Prejuízo pequeno. Só que a maioria das vezes eu lucro pequeno também. Aí já não compensa, cara. Não é o meu ponto de vista, né? A não ser que você tá querendo sair com o mesmo valor que você depositou. Três. Cinco. Mas é uma caixa interessante. Sei que pouca gente abre essa caixa aí. E muita gente nem sabia quem que era esse cara aí. Eu também não. É um YouTuber, então, cara. Parece que ele faz muito vídeo ali de Dead by Daylight. Eu vim de susto. É, a gente não teve mais nenhum Prejuízo nas últimas Profit na última caixa. Então, eu acho que a gente sai no Prejuízo hoje daqui, cara. Vamos abrir de uma em uma, como se a gente tivesse... Vamos ver aqui as últimas quatro de uma aqui. Como se a gente tivesse... Se fosse abrir só uma, como é que a gente ganharia. Gastamos 1,50. Lembrando que a primeira de uma foi Profit. E a gente teria ganho uma Tech N9 Avalanche, que ela é Profit. Não, perderia uns 20 centavos. Mas fora do site, ela pagaria. A segunda aqui perderia um pouquinho mais. E a 1,40 essa segunda aí fora do site, que ela sempre é um pouquinho mais cara. Então, elas por elas. Mais uma Tech N9 Avalanche. Quantos que ela veio agora? 1,30.